Assim de Hortências vestida, tendo as nuvens como o véu, Petrópolis na subida, parece uma noiva no céu. Nessa querida cidade do nosso Rio de Janeiro, o estimado Banco Itaú está presente por inteiro. Perto da Casa Xavier, da Irmã Edith e da Brasil, do Museu Imperial e do Herculano das Flores Mil. Aqui vai nosso convite para você que é do sol ou da lua. Apareça no Itaú, pode entrar que a casa é sua.